Fala galera do nosso canal, está no Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta Esse vídeo eu estou gravando, porque a gente está tendo uma demanda muito grande, hoje é segunda-feira, pós-eleição 2020 Nós temos uma demanda muito grande nos casos, principalmente dos candidatos que foram muito bem votados Aqui a gente teve, eu acho que um caso em Silvânia, em São Miguel do Passa 4 Candidatos que foram bem votados, mas eles estão indeferidos com o recurso Eles foram indeferidos na primeira instância e estão recorrendo na segunda ou na terceira instância No caso, no TRE ou no TSE Por enquanto, o sistema, ele não computa esses votos, tá? Esses votos, eles constam como anulado subjúdice, tá? Então, para efeitos do resultado da eleição, esses votos não estão valendo, ok? Entendido? Então, se houver, e se houver alteração ou no TRE ou no TSE, e transitar e julgada Assim que transitar e julgada essa decisão, se houver alteração do resultado, ou seja, foi indeferido E aí, aqui, por exemplo, na primeira instância, e foi definido lá, e transitou em julgado, resolveu Ou seja, o candidato foi aprovado lá em cima, nós vamos sim ter que fazer a retotalização dos votos E essa retotalização dos votos vai impactar sim o resultado da eleição, tá? Aí, candidato que não foi eleito, ele pode entrar e ele, de repente, dependendo até da quantidade de votos Que ele recebeu, ele pode até puxar outros candidatos, né? Porque o coeficiente partidário leva em conta todos os votos dos candidatos, né? Que são recebidos no pleito, né? Eleitoral, beleza? Daquele partido para chegar no coeficiente eleitoral É um calcão meio complexo, mas eu já tenho um vídeo explicando isso no canal É só você clicar na busca coeficiente eleitoral, ok? Um forte abraço a vocês todos Um forte abraço a vocês